Música Saudações, seja bem vindo a mais uma edição do Jornal Municipal Música O Conselho Municipal da cidade de Climane tenciona ver os mercados municipais em um estado sanitário Música Foram notificados os proprietários de banca fixa e os vendedores para se retirarem dos espaços públicos onde é proibido exercer atividade econômica Música O diretor do departamento de valas de drenagem no Conselho Municipal de Climane António Mundea diz que a limpeza realizada na passada época seca garantiu o normal funcionamento das infraestruturas Até então, não foram resistidas situações de alarme, de ocorrência, de inundações ao nível da cidade de Climane A sustentabilidade das valas de drenagem exige das autoridades municipais monitoria permanente e adoção de medidas consistentes de modo a evitar o registro de casos de inundações em diferentes bairros da cidade de Climane Depois do período chuvoso, o departamento de valas de drenagem tem levado a cabo jornadas de limpeza para salvaguardar as infraestruturas, visto que em tempos de chuva os resíduos sólidos são arrastados para o interior das valas A situação das valas de drenagem na cidade de Climane está controlada e por essa razão que até neste momento, ao nível da cidade de Climane durante toda a época chuvosa não tivemos situações de, aquilo que nós chamamos de criação de centros de acomodação vítimas das inundações Esse é um sinal de que de facto as valas estão a funcionar Há uma necessidade que, depois das chuvas, de fazer aquilo que é a manutenção das valas Isto porque sempre que chove, há tanto arrastamento de resíduos sólidos para dentro do sistema Nesta atividade são envolvidos funcionários do Conselho Municipal, voluntários, organizações de base comunitária e associações Nós temos um grupo que trabalha permanentemente, tanto na verificação, na monitoria do próprio sistema de drenagem Isso para garantir situações pontuais que podem surgir a um dado momento As atividades deste setor são combinadas com o do setor de saneamento fazendo a sensibilização sobre a importância das valas de drenagem Nós compreendemos que todo o sistema de drenagem para, portanto, ter mais anos de vida precisa de uma certa conservação E essa conservação cabe necessariamente a certas medidas que devem ser difundidas para os munícipes para que todos possamos colaborar para o mesmo bem, portanto, social Em tempos chuvosos, os munícipes que vivem nos bairros abrangidos pelo sistema de drenagem se sentem seguros devido à manutenção destas infraestruturas O Conselho Municipal da cidade de Climane tenciona a ver os mercados municipais em bom estado sanitário Para o alcance desse objetivo, são levadas a cabo campanhas de sensibilização Uma equipe composta por técnicos do Departamento de Saneamento e dos Mercados realizou mais uma sessão de sensibilização sobre boas práticas de higiene no mercado xabeco Face a elevadas quantidades de resíduos sólidos Os vendedores permanentes neste mercado lançam culpa para os vendedores sazonais Somos nós que estamos a vender aqui Há coisas, esses vientes Quando chega aqui, se eu quero receber dinheiro, sair e ir embora, deixar lixo Aqui nós fizemos limpeza dia após dia Só que dia após dia também aparece muita quantidade de lixo Muita quantidade de lixo Nós trabalhamos com capia Cada produto que nós recebemos traz sempre lixo Por isso, fizemos limpeza Mas quando a brigada chega aqui, tipo, não está-se a fazer nenhuma limpeza Mas está-se a fazer limpeza aqui As condições deste mercado foram contestadas pelo Diretor de Saneamento, Água e Energia Não é das melhores medidas, realmente Temos que mudar Esteve aqui a vez passada, vocês pediram o contentor O contentor hoje está ali A fiscalização das normas de higiene é condição essencial para garantir o cumprimento das normas estabelecidas Daí que o Conselho Municipal vai adotar novas medidas Vamos estudar uma estratégia com a Comissão dos Mercados No sentido de criarmos alguns elementos para poderem fiscalizar a limpeza do mercado Isso vamos fazer em moldes Primeiro, vamos promover uma campanha de limpeza Vamos limpar o mercado Depois do mercado estar completamente limpo Vamos reunir com os vendedores E mostrar o que queremos Dizer a eles Que a partir dessa altura Nós queremos que este mercado se mantenha sempre limpo As campanhas de sensibilização são permanentes E vão abranger igualmente os mercados informais Foram notificados os proprietários de bancas fixas E os vendedores para se retirarem dos espaços públicos Onde é proibido exercer atividade econômica Ao nível da cidade de Cleman A idealidade diz que até 31 de março Os que não obedecerem a ordem serão retirados coercivamente A partir de 2 de abril A ocupação de passeios e outros espaços públicos pelos vendedores informais Encontra-se no estágio de desobediência ao Código de Postura Municipal Para conter este fenômeno O comando da Polícia Municipal de Cleman Está a levar a cabo Uma campanha de sensibilização Desde o princípio deste mês A partir dos taxistas de bicicleta Estamos a falar de prisão senhora Estamos a falar de venda ambulante dos passeios Onde é proibido a ocupação de passeio E estamos a falar de uma situação Que temos a venda de bebida A porca a nível da zona de marginal Que é o fogo chamado calçadão A avenida mais ocupada do vendedor é a avenida 1 de julho Tratando-se da avenida 1 de julho Já se levou a cabo Já foram aplicados todos os vendedores Estarão até a partir de terça-feira Os que serão abrangidos por esta atividade Serão alocados em diferentes mercados Que ainda têm capacidade de absorver mais vendedores Nós temos vários mercados municipais Em cujo elas não estão ocupadas E lá onde existe espaço Nós vamos evacuar esses vendedores para esses mercados Tratando-se de questões de vendedores Da avenida 1 de julho Que vende termóveis Nesse momento está em manga um projeto Onde vamos abertar em um local Junto à direção dos mercados Que tem em manga a situação E a partir de lá Nós iremos fazer toda a situação Onde iremos atorgar os vendedores de ambulância A partir do dia 2 de abril A polícia não vai tolerar quaisquer atitudes Que colocarem em causa A tranquilidade e circulação do público Obrigada pela audiência Até a próxima edição Fique bem Música 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 Música